Olá meus caros, queridos amigos, companheiros desse YouTube, fala galera, beleza? Vocês sabem, eu sou o Rodrigo, canal Chagas Channel, vamos que vamos! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre habilitação no Japão Várias pessoas andaram perguntando aí pra gente qual procedimento, o que tem que fazer E eu vou falar pra vocês hoje, beleza? Então o primeiro passo é o seguinte Se você tem habilitação aí no Brasil Você vai, obviamente, vai ter que trazer ela pra cá Vai ter que vir com ela Chegando aqui você vai dar entrada no processo Você vai ter que ligar lá na central em Matsui No caso se você vier pra Izumo, certo? Onde a gente mora aqui Onde a gente mora aqui em Izumo Daí você vai precisar ligar lá em Matsui Pra poder fazer a sua entrevista Agendar pra fazer a sua entrevista Que você vai chegar aqui A sua habilitação no Brasil Você vai traduzir pro japonês Certo? Então é o seguinte Você vai ligar, vai agendar a sua entrevista Fez a entrevista Eles vão fazer várias perguntas pra vocês Como foi pra tirar a sua habilitação no Brasil Com qual moto, com qual carro, com qual avião, com qual navio Enfim, vai fazer várias perguntas Várias perguntas mesmo E vai acabar repetindo Então você tem que ficar meio esperto pra não falar besteira lá na hora Não ficar muito nervoso Porque senão você acaba reprovando já na entrevista Se reprovar na entrevista Deu algum BO na entrevista Já complicou tudo Então passou na entrevista Você já pode agendar pra você fazer A sua prova escrita Certo? Saiu a prova escrita ali pra você fazer Eu acho que é coisa de uma ou duas semanas Pra você poder fazer a prova escrita Fez a prova escrita no mesmo dia Se você passar na prova escrita Você já faz a prova prática Vai pegar caramba e carrinho lá Já vai dirigir Já vai fazer a prova prática Ou seja Pressão da porra Logo no primeiro dia ali Já né Fez a prática Aí fudeu Então você Só que a prova escrita É fácil Só que no meu caso Eu passei um puta cagaço Porque eu já tinha reprovado Na prova escrita no Brasil Reprovei no Brasil, gente Então eu já cheguei aqui Passando um cagaço nessa parte Achando que ia reprovar Só que não Foi fácil Foi facinho E é coisa São dez perguntas Você tem que acertar seis ou sete Se eu não me engano Certo? Eu passei E no mesmo dia já fiz a prova prática Você fazendo a prova Você passou na prova prática Na direção ali no carro Você já pode Pegar a habilitação no mesmo dia A habilitação sai No mesmo dia Aqui é tudo muito agilizado Muito rápido Entendeu? Não fica esse negócio de Aqui em 30 dias Vai pegar essa habilitação Daqui não sei quantos dias Vai sair o resultado E daqui não sei quantos dias Você vai tomar no seu cu Tá? Então é isso Não tem enrolação igual no Brasil No Brasil é foda No Brasil Puta que pariu Só esses três passos Você vai agendar a sua entrevista Agendar a prova escrita E já fazer a prova prática Passou esses três passos Já era Tá feito Eu aconselho vocês Você que não fala Nihongo Você que não conhece muito bem Isso daqui Não fala japonês Eu aconselho a você Procurar um Tsuyaku Uma pessoa que De preferência ainda Uma pessoa que já tenha Levado alguém até lá Certo? Lá é tipo Eu não sei o nome Mas é tipo o Detran Digamos assim Sabe? Então É aconselhável ir com uma pessoa Que já tenha levado alguém lá Que já conheça E já sabe como funciona tudo lá Porque Aí fica mais fácil, né, velho? E foi o que eu fiz Procurei uma pessoa Que já tinha levado alguém Fui com Tsuya Porque eu não sei falar o japonês E Fui lá Fiz Na primeira vez Eu reprovei na prova prática Eu passei na escrita Já fiz a prova prática E acabei reprovando na prática Eu tive que Marcar Você marcar no mesmo dia Se você reprovar No mesmo dia Você já marca Pra poder fazer sua prova Pra fazer outra prova prática Certo? Daí na segunda vez Eu passei Fui mais tranquilo Eu tava meio nervoso Na primeira vez Na segunda vez Fui bem tranquilo Fiz de boa Fiz tudo certinho E passei E já saí com a habilitação na mão Fácil Rápido Aqui é tudo Tudo agilizado Tudo Tudo super rápido E é isso Eu como sou iniciante Eu tive que Eu tenho que Usar Tô usando até agora No meu carro É um simbolozinho De iniciante Que eu vou pôr aqui Pra vocês Vai aparecer Esse simbolozinho Você vai precisar usar Geralmente Durante um ano Um aninho usando Se você Não estiver usando E a polícia te parar Já é complicado Que daí Você vai ter que Vai tomar Aquela multa marota Certo? Então é bom usar É só um simbolo Desse tamanho Assim só É quase maior Que o carro Devia ser uma coisa Mais assim É que pro pessoal Ver né Que você é iniciante Porque aqui eles Respeitam muito isso Certo? Você é iniciante Você tem o adesivinho No seu carro Eles O pessoal respeita Bastante Aqui Não só Tendo adesivo Mas tendo adesivo Eles respeitam mais Que sabe Que as iniciantes São mais tolerantes E tem mais paciência No trânsito Não deixem de usar Por vergonha Ou algo do tipo Porque se aconteceu Uma cagada Já era Meu filho E outro passo Também É que lá Você escolhe Se você quer Dirigir o carro Se você quer Tirar habilitação De carro manual Ou automático Só que é o seguinte Você tirando Automático Obrigatoriamente Você vai poder Dirigir Só carro automático Certo? Agora se você Tirar Optar por tirar manual Claro que lá na hora Você vai fazer A prova Com carro manual E um carro automático E você vai poder Se eu não me engano Não Acho que eu falei besteira Eu acho que você vai fazer manual E assim você vai poder Dirigir carro manual E automático Isso se você tirar o manual Se você tirar o automático Só automático Se você tirar o manual Você pode dirigir os dois Automático e manual Certo? E deixa eu ver outro ponto Se tem uma coisa a mais aqui Ah, assim que você pegar Seu carro Certo? Que logicamente Tirou carta Você já vai querer pegar Aquele carrinho Fazer aquele rolezinho Na folga Aquela coisa Então você Essencial É essencial Também Aqui as coisas São todas essenciais Essencial é você Fazer o seu seguro Não andar Não andar com o seu carro Sem estar feito O seu seguro Certo? O seguro você faz Tem vários lugares Que fazem aqui Você faz seu seguro Porque Isso te protege Digamos assim Se acontecer algum acidente Alguma coisa Você atropelar uma pessoa Na rua Se você tivesse inseguro Você tá fudido Essa é a palavra Fudido Se atropelar uma pessoa Uma criança Um idoso Enfim É muito foda É muito foda Vai ter um problema Vai ter um problema Para o resto da sua vida Você pode ir preso Tem que ficar pagando a indenização Para a pessoa Mano É foda É tenso Então Eu aconselho vocês A não andar com o carro Sem o seguro Certo? O seguro é o valor Que vocês vão pagar mensalmente Certo? Varia várias coisas Seu carro Sua idade Várias coisas Então É obrigatório É Tem que ter o seguro Para você não ter dor de cabeça E Porque as pessoas aqui Se você bater no carro De uma pessoa E você não tiver seguro Dependendo do grau Ali da batida Cara A pessoa não vai querer Que você arrume Que você leve lá No funileiro E ele desamasse Pinte Não vai ter isso Geralmente as pessoas Querem um carro novo Eis a questão Elas querem um carro novo Não tem esse negócio de Vamos conversar Não Não tem Você bateu Não tem seguro Já era Você já arrumou outro problema Você vai ter que pagar outro carro Um carro novo Ninguém quer que ele desamasse Todo mundo quer Aqui é perda total Por quê? Porque o carro aqui no Japão Em si Não tem valor Eu falo isso Porque na minha cabeça Não entra Você vai numa loja De 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 eletrônicos Você vê uma televisão Lá gigante Da porra Puta que pariu Aí você olha o valor Cara É do preço de um carro Certo? Então tem Pra mim cara O carro é meio sem valor Aqui assim Porque Com dois Três meses Assim de trabalho Você consegue comprar Um puta carro No Brasil não No Brasil Você vai ter que comprar um carro Tem que financiar Tem que ficar com aquela dívida Pagando cinco Dez anos Dependendo do carro Que você quer Cara Então É foda Aqui é muito simples Muito fácil Você adquirir um carro Porque Se você trabalha Você tem Certo? Então Você pode É variado O mercado aqui Tem muito carro Muito E o carro japonês É aquela coisa É difícil dar problema É difícil dar manutenção Ou você Da sorte Pega um carro Que tá filé Tá tudo certinho Tá tudo ok Você não vai precisar Ficar dando manutenção Assim Você só vai ter que manter Seu carro Né cara Ter que trocar óleo Perdeu essas coisas todas Que carro é gasto? Ou você pega um carro assim Já de boa Ou você pega um carro fugido já Que a lata tá inteira Só que o motor já tá Lascado Aí você vai ter um problema Atrás do outro Seguido assim Um metralhador Atrás do outro Entendeu? E tem que tomar muito cuidado Cara Tem muita gente Que aqui é muito É assim É desleal Com a pessoa Vende o carro já com problema Então eu aconselho Você comprar um carro Levando o mecânico Dar uma olhada Entendeu? Ver se tá tudo ok É Se você não consegue Você pensa Não é porque você não fala Japonês Que você vai ficar com medo De fazer isso Ainda mais se você estiver Comprando um carro de brasileiro Que tem muito brasileiro Pilantra por aqui Entendeu? Eu falo isso Porque eu já ouvi Já vi algumas coisas Acontecer aqui Então assim É Tem muito pilantra Então Você leva no mecânico Tenta arrumar alguém Algum do sujado Para ir com você Para acompanhar você Nem que seja Para você pagar Para essa pessoa Ir com você Para levar no mecânico Então leva Vê se tá tudo ok E compra o seu carro Certo? Compra o seu carro Faz o seguro Não anda sem o seguro Certo? E vê Aqui tem o Chaquen Chaquen do carro Você paga cada dois anos Certo? Você faz Agora Vai pagar Daqui dois anos Esse Chaquen Também é obrigatório Você não pode rodar com o carro Sem o Chaquen Certo? Porque É como se Se você não tem o Chaquen É como se o carro Não pudesse estar em circulação O Chaquen Ele é Ele é tipo uma revisão De tudo Tudo que tem que Irregular No carro Eles fazem tudo lá na hora Certo? O Chaquen É coisa de 60 mil ienes Mais ou menos É essa base de preço Então É isso Tem que andar tudo certinho Tudo na linha Tem que procurar Procura se informar Essas pessoas que levam Para tirar a habilitação Eles têm uma informação melhor Para você Muitos trabalham com venda de carro Também Venda, compra Então acho que eles podem informar melhor Essa parte para vocês Tudo que tem que fazer Passo a passo Para vocês não ter nenhum problema Entendeu? Eu tentei explicar para vocês Como foi aqui Para eu tirar minha carta Certo? Não foi difícil Foi fácil Muitas pessoas perguntam Se aqui é mais fácil Do que ir lá para cima Aqui nas cidades lá de cima E eu ouvi dizer que sim Que aqui é muito mais fácil Lá para cima é o terror Para tirar a habilitação Aqui eles já são rigorosos Só que lá para cima O bicho pega Então para mim Foi fácil Foi fácil Para tirar sua habilitação Você vai gastar mais ou menos Em torno de 35 mil ienes Mais ou menos Isso no caso Claro Como eu expliquei Se você for traduzir Sua habilitação Certo? Bom galera O vídeo de hoje Acho que eu vou ficar por aqui Se você curtiu Dá aquele likezinho Para a gente Por favor Se inscreva no nosso canal Ajuda nós aí E é isso Valeu pessoal É nóis